Com a missão de aliviar o sofrimento de milhares de pessoas, proteger a vida e a saúde, garantindo respeito à população, a Cruz Vermelha desenvolve um papel essencial no Estado. A importância da Cruz Vermelha não é no Estado, mas sim humanitariamente para a população do Maranhão. Que é a nossa obrigação humanitariamente atender aqueles que mais precisam, que é o compromisso entre a Cruz Vermelha, os nossos voluntários e a nossa sociedade. Anualmente uma média de um milhão de pessoas são atendidas por ano por 380 voluntários espalhados em pontos estratégicos no Estado. Aqui na sede, na capital, são cursos, palestras, oficinas e muitas distribuições de alimentos oferecidas pela Cruz Vermelha do Maranhão. Nós temos convênio com as universidades e podemos levar os alunos para apoiar as nossas campanhas de atendimento. Com o que enfermeiros, médicos, exames de glicemia, exames de hepatite B, C, verificação de pressão, enfim, sem número de atendimento. Em Balsas, 30 voluntários concluíram recentemente o curso de técnico em enfermagem. Eles estão preparados para lidar com as diversidades e ajudar a comunidade na região. Em Balsas, nós temos 30 famílias, onde dessas famílias, 30 pessoas fazem o curso técnico de enfermagem gratuito, não pagam absolutamente nada. A intenção é que no futuro essas mulheres não dependam mais da cesta básica, e sim que elas passem a conquistar os seus próprios objetivos e suas necessidades materiais. A organização é reconhecida por oferecer ajuda em situações de emergência como desastres naturais. Recentemente, a Cruz Vermelha arrecadou milhares de toneladas para o Rio Grande do Sul e ganhou destaque na Assembleia Legislativa. Da tribuna da Alema, o deputado Miltinho Aragão parabenizou a atuação da Cruz Vermelha e chamou a atenção para um grande desafio da organização, a necessidade de melhorias na estrutura da sede. Irei reivindicar o governo do estado do Maranhão que possa ajudar na melhoria da sua sede que fica lá no Monte Castelo, que precisa vir de perto, que precisa de ser ajudado para poder dar mais qualidade no atendimento e ajudar mais pessoas em torno do Maranhão. Portanto, fica esse registro da minha alegria e de registrar o trabalho gigante que esta entidade faz em favor do povo do Maranhão e do Brasil. O presidente da Cruz Vermelha brasileira no estado diz que realmente é desafiador manter a estrutura da sede, mas a vontade de persistir e ajudar é ainda maior. É um desafio reformar essa casa. É um desafio. Aquele que se juntar a outros para fazer isto vai ser um grande orgulho, um grande respeito. Obrigado. 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 Obrigado.